Fala galera, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar meu dia, sim, na verdade, vou mostrar meu dia agora de manhã até a tarde. Então, eu espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais, tá aqui meu Insta, gente, me segue lá, bora 10 mil, beleza? Então é isso, produção, solta a vinheta! Fala galera, bora 10 mil, beleza? Eu não entendi o que ele falou. Tá, gente, ele tá aqui jogando um GTAzinho, ó, tá aí jogando bem de boa, gente. Dá um oi aí, pai! E aí, galera! Então é isso, gente, isso daqui já é o começo do nosso dia aqui em Curitiba, tá bem frio, gente, então por isso que a gente tá aqui... Tô até meio gripado! Então por isso que a gente tá aqui enrolar nas cobertas, gente, é isso aí, então de tarde vem novidade, só fique no... Bom, gente, agora são... que horas são agora, Rafa? Deixa eu ver... Eu acho que são... que horas é? 11 e 58. Hã? 11 e 58. Gente, agora é 11 e 58. Às 3 horas da tarde a gente tem o nosso culto dos adolescentes na Eucana. Então eu vou trocar de roupa, né, Rafa? Isso, ó, a gente vai estralar os dedos e quando a gente estralar os dedos a gente já vai tá com outra roupa. 1, 2, 3 e... Aí, agora sim, moleque! Agora nós estamos prontos, tá no estilo. Bom, gente, agora a gente vai pro shopping. Olha lá o avião. Atrapalhando meu vídeo, que legal. Bom, gente, a gente vai no shopping e depois a gente já vai direto pra igreja, a gente fica lá, daí passeando pro shopping. Acompanha lá no Instagram, no Instagram, sabe o que capinha que eu tava, né? E eu tava com uma capinha transparente. Então olha agora a capinha que eu tô, galera! Ó, rapazinho, gente, agora eu peguei essa daqui, ó. Top demais, galera. Isso aí é chão, agora vamos comer. Bom, gente, agora a gente vai comer maczão. Vai comer mac, pai? Não sei, vamos ver. Bom, meu pai não sabe se vai comer mac. Rafa! Rafa, vai comer mac? Então vamos embora, rapazinho! Bom, gente, já almocei, né? Agora vamos dar mais uma passada no shopping e depois bora pra igreja, moleque! Gente, cheguei aqui agora que não é o Cana, que vai ter o nosso culto, como eu falei pra vocês, ó. Lá já tá arrumando tudo. Dá um oi aí, gente! Oi! Aqui nós temos o Lucas e o grande amigo dele. Miguel. Miguel. Isso. É uma tisola que tem, gente. Calma, eu já vi ali em algum lugar. Sim. Ah, é, é verdade. E ali agora a gente pode ver que colocaram uma TV. Pra quem eu não sei. Mas eu filmo pra vocês quando começar o nosso... Como é que eu posso dizer? Na verdade... Mas na verdade é um culto de jogos. É isso. Isso aí. Então eu já volto com vocês. Bom, gente, então... Todo mundo chegou aí? Falta, gente. Falta, gente, só mais uma pessoa. Mas por enquanto o Esquadrão de Homem tá aqui, moleque! Dá um grito! Ih, aquele ali não é homem. Enfim, aqui tá o Mano John John. Ele já apareceu. Aqui está o Tete e o Polvo. O Esquadinho tá bravo! Ah, moleque! Bom, gente, a gente tava jogando o Uno. E aqui está o nosso vencedor do Uno. E ali está o segundo. E aqui está o terceiro. O ganhador. E eu fui o último. Não, mentira. Eu fui o penúltimo. Ele foi o último. E elas foram a... É, eu não sei também qual que elas foram. Mas é isso, galera. E tem mais coisa aí. Eu já volto com vocês. Estou pedindo, gente. O vencedor foi o João. Eu que tava meio tonto no jogo. Mas é isso aí. Porque o jogo era... Porque eu normalmente bato... Não, normalmente quando é pra bater no nove, Eu bato no sete. Aí os caras inventaram de bater no nove. No cinco! Não, no sete! No cinco! Eu falei no cinco! No sete! Ah, João! Pelo amor de Deus! Bom, gente, agora a gente vai jogar bingo. Esse aí, tamo junto. Gente, e eu pensando que tinha ganhado em segundo lugar no bingo. Ganhei em terceiro. O Rafa ganhou, velho. O Rafa... Eu ganhei em terceiro. Você ganhou em quatro, então. Não, porque eu tinha ganhado em segundo antes. Mas eu acho que o Correio de 5 foi bem antes. Não, velho. Foi o seguinte. Foi antes, eu acho. Foi o Rafa em primeiro. Aí depois foi o Miguel. Depois eu. Depois eu. Eu. O Rafa. Depois o Lucas. Depois eu. E depois o Jon Jon. E então... Bom, a gente ainda tá discutindo. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Inscreva-se no canal. E tamo junto!